E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você pra gente falar sobre gerir estoque em Fulfillment, né? Quais as considerações que eu tenho que ter e se compensa eu mandar todo o meu mix de estoque efetivamente pros Fulfillments que estão surgindo dos próprios Marketplace. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, o Fulfillment realmente ele acaba tendo uma atuação particular pra cada um dos sellers, tá? Existem Fulfillments que estão num processo de avanço maior, com relevância maior, com execução maior, como é o caso do Mercado Livre, mas ele não se comporta igual pra todos os produtos ou pra todos os nichos. Por quê? Porque ele é um item de relevância hoje dentro do canal de venda, só que ele também depende de quantos concorrentes ou quais concorrentes seus também estão utilizando o Fulfillment. Cada vez mais as pessoas buscam o Fulfillment pela relevância, então hoje acaba não sendo um diferencial, mas sendo uma necessidade em muitos dos produtos que você também esteja lá, certo? Então não existe também um resultado garantido em todos os seus produtos. Existem pessoas que mandam produtos que antes eram curva B e C e os produtos começam a performar porque antes eles não conseguiam relevância. Existem produtos que já são curva A, que continuam performando. Existem produtos que são curva A e que vendem a mesma coisa, não sobe, não explode, certo? Normalmente produtos de curva B e C que performam, eles estão ligados a uma demanda que já existia e que você não atingia, então ele já vende, outras pessoas já vendem aquele produto, mas você não conseguia fazer venda, certo? Produtos que estouram e que antes eles não tinham importância também podem estar ligados ao fato de não ter ninguém no Fulfill ou muito pouco concorrente no Fulfill. E quando você vai, você traz o seu produto com muita força para as primeiras páginas de relevância, ok? E produtos de curva A, eu sempre gosto de trabalhar porque fica mais fácil de você prever o quanto que você vai enviar e você pode ir subindo gradativamente. Além, mas como que eu faço essa reposição? Eu preciso mandar 3, 4 vezes mais porque eu vou vender muito mais? Você pode começar com uma reposição com a mesma quantidade de vendas que você já tem, se é um produto de curva B e C ou uma quantidade de vendas baixa, porque você efetivamente pode tirar esse produto do Fulfill, muita hora que acabar o estoque, voltar a vender, a venda deve cair um pouco, mas aí você faz uma próxima reposição aumentando a quantidade enviada e isso faz com que você não erre tanto, não fique com tanto dinheiro parado, certo? Ainda existe uma dificuldade muito grande de gestão de estoque porque a maior parte dos canais dificilmente a curto prazo vão aceitar que um item abasteça vários kits e vários produtos em vários cenários porque isso dificulta um pouco a gestão e a velocidade logística e é sistêmico e etc. Então você precisa aprender a trabalhar nesse fluxo sem prejudicar efetivamente o seu financeiro, tá? Agora, sobre a pergunta que realmente surgiu, que era a pergunta que falavam, surgiu nos nossos box, tá? De segunda-feira do Instagram, sobre enviar todo o estoque pro full, se eu acho que isso é possível, se isso é viável. Eu acredito que a gente não conseguirá fazer isso, acho que num futuro próximo, médio, talvez distante a gente consiga fazer isso. Por quê? Porque hoje os full filmes que existem, eles são feitos pra atender os canais, né? Não os privados, certo? Como o seu log e outros full filmes, mas os full filmes dos Marketplace são feitos pra atender os próprios canais de Marketplace. E hoje nós não vendemos num único canal, nós vendemos em vários canais. Então fica muito difícil você centralizar a sua metralhadora em um único lugar de faturamento e falar, eu vou trabalhar só ali. Agora, dentro do próprio canal, se você buscar colocar os seus top 10 pra que ele tenha expedição em full filmes, você com certeza vai usufruir dos benefícios, você com certeza vai diminuir a sua carga da expedição. Por quê? Porque ao invés de você estar preparando as vendas pra sair, você vai estar preparando os envios a serem feitos pro full filmes, tá? Isso faz sentido, porque realmente tem um aumento de relevância. Então, estuda o seu caso direitinho, mas eu acredito que enviar 100%, tá? 100% do mix, isso vai ser impossível a curto, médio, longo prazo. A não ser que você venda em um único canal e esse seja o seu objetivo, a sua estratégia, mesmo a gente falando que isso é muito perigoso, tá bom? Então, um grande abraço, deixa a sua opinião aqui se você usa o Fulfillment ou não. Valeu!